O canal Conspiração S.A., com grande pesar, comunica o falecimento da Terra plana ocorrida na data de hoje, 24 de janeiro de 2020. Quem desejar prestar condolências pode comparecer ao velório realizado em todos os canais realistas no YouTube. O sepultamento será realizado nesta data. E a falecida deixa diversas viúvas e filhos espalhados por todo o YouTube. Agradecemos antecipadamente a presença de todos nesse doloroso momento.